Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre São João Batista sempre o mês de junho, a gente fala da festa de São João todo mundo festeja Mundo de São João no próximo dia 24 de junho que é o dia de São João e há muitas paróquias de São João Batista e o nosso Frei Eduardo Farias é o vigário da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças lá de Coaraci é o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado especial está aqui conosco, a quem a gente agradece e saiu lá da festividade de ver aqui conosco, Frei Eduardo Farias, muito obrigado pela sua participação seja bem-vindo ao Janela Aberta Boa noite Diácono, boa noite a todos os nossos telespectadores que certamente eu tenho notícia que vai muito longe a gente é assistido em Castanhal, é assistido em Macapá é verdade é assistido em tantos outros lugares uma graça poder chegar na casa das pessoas através também da TV Nazaré comunicar essa graça do Evangelho essa beleza que é a missão da igreja através do Evangelho nós fizemos aqui um programa sobre Santo Antônio falamos muito sobre Santo Antônio a importância de Santo Antônio queria até seguir o mesmo roteiro porque acho que falar dos santos a gente sempre tem que mostrar a importância dos santos São João Batista qual é a importância de São João Batista para a vida da igreja quem foi este santo? porque apesar de a gente comemorar bastante São João muitos telespectadores perguntam a gente recebe mensagens de falem mais sobre São João quem foi São João Batista? é interessante, Itel, trabalhar um pouco até a tradição popular tradição popular, ela traz uma riqueza muito grande para a espiritualidade da igreja ou poderíamos dizer até o contrário a espiritualidade que a igreja forneceu na evangelização do Brasil de maneira especial trouxe uma tradição popular quem nunca ouviu falar da chamada festa das três fogueiras? é verdade em algumas regiões do Brasil como por exemplo no Nordeste se fala até das quatro fogueiras mas ao norte a gente acompanha a tradição da festa das três fogueiras que é Santo Antônio no dia 13 dia 24 é São João Batista e no dia 29 São Pedro em algumas regiões comemora-se até o São Marçal São Marçal que seria a festa das quatro fogueiras aqui no norte pouco conhecido mas essa própria espiritualidade traz isso cada um da sua maneira traz três fundamentos importantes Santo Antônio o grande pregador então o anúncio através da pregação São João Batista o precursor da salvação ou seja, aquele que vai apontar para o próprio Salvador e São Pedro o fundamento da igreja eram três catequeses muito específicas trabalhadas pelos missionários a pregação sobre o pecado que é, Santo Antônio é forte nisso as grandes pregações dele sobre a questão da conversão e do pecado depois a salvação dada através da pessoa de Jesus Cristo e utilizado como figura emblemática sempre São João Batista e os sacramentos os sacramentos da igreja que eram sempre utilizadas com pregações pela espiritualidade de São Pedro as grandes, as chamadas grandes desobrigas como chamavam os antigos missionários das ordens que iam ministrar os sacramentos então tinha ali as festas das fogueiras nesse tempo forte era um tempo forte de missões de evangelização então um pouco dentro desse contexto está também a festa de São João Batista é interessante porque dos três São João Batista nós estamos comemorando a natividade nós sabemos que o dia 24 comemora-se a natividade de São João Batista na verdade que é dos poucos santos que nós comemoramos a natividade e a sua morte a gente sabe também que tem a festa do martírio de São João Batista então agora nesse momento comemoramos a natividade por quê? porque ele é aquele que aponta que a eminência do reino está próxima é um grande sinal São João Batista torna-se dentro da espiritualidade bíblica da tradição da igreja o grande sinal de que o Salvador já se prepara para se apresentar a cada um de nós e geralmente as paróquias que tem como padroeiro fazem essa questão na catequese essa ideia de a gente também apontar ser um outro João Batista vocês trabalharam isso lá na paróquia de vocês? olha é bem interessante a espiritualidade como acontece na paróquia há pouco tempo a gente falava muito de São João Batista pouco da sua natividade esse ano até nós introduzimos na paróquia uma imagem que foi restaurada uma das primeiras imagens que você tem notícia ali pela paróquia de Coraci é de João Batista menino ainda ah é? para resgatar essa dimensão da espiritualidade justamente da natividade de João Batista como aquele que exulta no seio de sua mãe por encontrar o Salvador a gente recupera um pouco disso é comum a gente encontrar as paróquias de São João Batista mesmo na natividade é já a imagem do precursor ele como cordeiro com o estandarte da vitória anunciando ex o cordeiro de Deus aquela emblemática imagem do dedo levantado para cima como aquele que aponta para as realidades eternas nós recuperamos um pouco isso na paróquia a espiritualidade mais do precursor menino pegando um pouco até aquela dimensão do livro da sabedoria a sabedoria ou seja o próprio Cristo brincava entre os homens é muito forte essa tradição na Espanha a Espanha é muito mais a natividade de João Batista a missão vinda para o Brasil a espiritualidade trazida para o Brasil é muito mais a sua missão pública o próprio precursor e nós recuperamos um pouco dessa espiritualidade tratada na atividade do princípio daquelas primeiras pregações quem é João Batista recuperar inclusive entre as crianças entre os jovens essa dimensão isso é feito muito através das peregrinações que a gente realiza na paróquia um outro aspecto de João Batista que a gente sabe é essa vida no deserto essa questão do homem do deserto que comia gafanhotos mel silvestre o que que esta imagem esta dimensão da vida de João Batista diz para o homem moderno da atualidade olha nós sabemos que essa tradição vem do evangelho segundo São João nós encontramos muito mais fortemente essas informações no evangelho segundo São João é a espiritualidade do deserto inclusive existe muitas discussões sobre essa primeira espiritualidade ascética do deserto se João Batista era fundador de um grupo ou se houve um grupo posterior a ele sobre essa questão eles se caracterizavam muito grandemente pela penitência uma espera então é uma espiritualidade muito eu diria penitente ascética que busca dentro da oração busca dentro do contato profundo com Deus a partir do homem é interessante isso por que que é importante dizer isso nós temos agora alguém que se encarna como nos diz o evangelho segundo São João alguém que se torna um de nós o verbo se faz carne arma sua tenda entre nós para que aquele que acreditasse tivesse a salvação então era comum na narrativa da época do evangelho encontrarmos esses grupos ascetas então diríamos não era só São João Batista que tinha o seu grupo não, não existia era comum era comum encontrar grupos que faziam radicais a gente diria hoje penitência alguma coisa nesse sentido qual o diferencial de João Batista justamente apontar o motivo daquela ação dele a ação ascética a ação de estar fora fora de estar meditando como uma preparação alguém que está de fato à espera o grande trunfo da espiritualidade de João Batista justamente essa espera esse aguardar não a partir de qualquer coisa a gente olha na própria ação dele depois o batismo de conversão o chamar a penitência o chamar a mudança de vida são todas as características desse grupo que ele inclusive segundo o evangelho de João conseguiu muitos adeptos a gente olha na atestação segundo São João os primeiros discípulos de Jesus inclusive são do grupo de João Batista e nos diz hoje uma ideia de que se deve justamente caminhar para o Cristo essa grande mensagem não fazer a penitência pela penitência a própria oração a penitência a busca de Deus a parte de si precisa desembocar no Cristo e aquele encontro no Jordão é aquele encontro no Jordão nós encontramos também nos evangelhos sinóticos apresenta uma característica muito singular é uma outra realidade recuperada também João Batista como o batizador o batista o batista e muitas pessoas perguntam o diferencial porque aquele batismo oferecido por João aí a gente afirma categoricamente era um batismo para a remissão para a penitência para a conversão que chamava a conversão e qual era a função de Jesus batizar-se naquele batismo de João muita gente olha esse evangelho porque imagina se o batismo apaga a culpa original se o batismo retira de nós uma mancha que o pecado nos traz qual era o sentido então João Batista batizar Jesus eu acho muito interessante a própria oração né do da benção da água batismal né aquele que era santo deveria santificar a água que nós deveríamos ser santificados pela água batismal aquele encontro anuncia o tempo chegou o momento chegou aquilo que João Batista esperava agora está diante dele coloca-se numa atitude humilde para que João Batista compreenda também a partir da humildade de Cristo que o reino de Deus vai ser feito de coisas simples é quase que surpreendido talvez o precursor esperasse como todo mundo esperava alguém glorioso alguém poderoso e receber a revelação de Deus que aquele que deveria ser o salvador se dava de uma maneira simples rebaixava-se até mesmo a atitude dele de ser batizado por ele então é um encontro para João por exemplo evangelista é um encontro revelador da missão de João Batista para os sinóticos é mais uma catequese batismal a gente acompanha isso um pouco mais nos sinóticos essa catequese mais para fundamentar o batismo dos cristãos a partir de Cristo agora antes da gente chamar o nosso apoio do primeiro bloco que a gente está fazendo um pequeno resumo bem resumo mesmo desses aspectos bíblicos de João Batista há um aspecto que em geral quando a gente faz um retiro ou faz uma pregação mais exortativa desse momento de João Batista que aponta que fala da questão da sociedade ele morre por causa disso ele é um profeta então fale um pouco dessa dimensão para uma sociedade de hoje que também tem ele como padroeiro e qual é a mensagem que ele nos diz para nós hoje como cristãos a denúncia de João Batista que custou a sua própria cabeça é grave ele não abria mão dos mandamentos ou poderíamos dizer ele não poderia abrir mão daquilo que era certo de maneira alguma ele poderia fazer isso eu vim para ser testemunho da verdade eu me aproximo da verdade eu aponto a verdade ao coração de João Batista é dito que ele deveria apontar aquele que seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a remissão total dos pecados o batismo de chamada conversão daria a sua completude no Messias propriamente dito e era preciso mudar de vida para aproximar-se do Messias a grande mensagem da proximidade dele por exemplo com Herodes o evangelista nos diz Herodes gostava de escutá-lo apesar de ser embaraçado porque ele denunciava algo bem específico tu não pode ficar com a mulher do teu irmão ele não brigava com Herodes mas ele incomodava pela verdade a maneira de dizer quando o evangelista coloca uma informação como essa às vezes a gente faz uma imagem talvez arrogante de João Batista de alguém brigão mas não era um anunciador da verdade uma verdade que chegava até mesmo em algum momento incomodar as coisas benditas certamente incomodam de alguma maneira então eu olho consigo ver a maneira mais sutil de João Batista de dizer mas dizer as coisas com verdade com verdade no olhar com verdade na atitude então ter dito que alguma coisa estava errada certamente foi muito difícil para ele ter dito isso também mas o disse porque estava próximo da verdade e não podia ser diferente muito bem isso aqui recebendo o Frei Eduardo Farias que é vigário da paróquia de São João Batista lá em Paracim Nossa Senhora das Graças que é uma copadroeira isso é isso que a gente ama lá do distrito de Icuaraci que está em festa inclusive agora à noite está a missa agora às 19h30 tem algum presidente lá celebrando algum padre que está presidindo o Frei Eduardo veio aqui conversar conosco daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais da festividade de como é que eles estão organizando e você não sai daí de volta daqui a pouquinho depois do nosso apoio cultural tá bom TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa janela aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre São João Batista e estamos recebendo o Frei Eduardo Farias que é vigário da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças lá do distrito de Icuaraci está aqui conversando conosco sobre São João Batista queria mostrar aqui o livrinho lá da festividade muito bonito da festa do padroeiro deste ano de 2017 pedindo que seja este livro olha só feito todo por lá pela muito bonito está sendo esse foi o livro das peregrinações essa ideia da peregrinação é alguma coisa que também vem acontecendo já há algum tempo né Frei Eduardo a ideia é o que sempre também não fazer só a festividade naquele período nos dias da festividade como é que funciona a peregrinação é uma coisa que a gente está acostumado pelo sírio é a mesma ideia olha Tel o distrito de Icuaraci tem uma característica muito interessante quando se trata da evangelização ali nasceu com essa vocação para a evangelização algumas pessoas eu gosto de recuperar um pouco dessa história né da maneira como surge ali a igreja naqueles lugares para entender um pouco né tanta coisa que acontece hoje a princípio aquilo ali era uma área de repouso dos frades era uma fazenda de repouso utilizava-se para descansar o sítio o terreno como o nosso povo gosta de chamar eu sempre digo aquilo que o grande Frei Elias Baldelli dizia outro dia estava lembrando inclusive e sufragando a sua alma agora próximo do último Corpus Christi são seis anos seis anos ele faleceu recentemente são seis anos sem o Frei Elias que certamente um exemplo de missionário muitas pessoas de confessor na sua simplicidade mas ele dizia onde existe um padre ali o povo está o povo gosta de estar ao redor assim nasce um pouco a evangelização naquela região as pessoas iam simplesmente para estar na proximidade e começaram a criar pequenos lugarejos porque estavam ali a casa a casa dos padres e podiam ter a oportunidade de ouvir uma pregação um terço vamos dizer nasce com uma vocação para a evangelização e Coracice destaca uma coisa impressionante o primeiro santo por exemplo que se tem notícia de uma capela por ali não é São João Batista é São Raimundo Nonato que é a primeira capela inclusive construída que hoje é a capela mortuária próxima da atual igreja matriz ainda existe até hoje por lá depois foram surgindo várias devoções com festas muito fortes por exemplo já na área do cruzeiro chamado na área da orla temos São Sebastião que tem a sua festa muito forte São Geraldo nós vamos encontrar a espiritualidade de São Geraldo muito forte Santa Rita de Cássia esse ano caiu a festa numa segunda-feira e nós vimos a igreja matriz totalmente domada de pessoas então tantos outros santos que foram surgindo ali com a chegada dos missionários redentoristas por exemplo às terças-feiras nós temos três novenas na paróquia às seis e meia às cinco e às vinte horas todas também muito cheias então a devoção aos santos naquela região ficou muito forte como é que surge a ideia então de peregrinar é uma preparação uma preparação que ora ela torna-se um tema mais doutrinal ora mais catequética esse ano o nosso livrinho pegou uma questão muito mais querigmática decisões de fé a maneira como a gente vai passar a conhecer a nossa fé e vivenciá-la a nossa proposta esse ano foi isso não só conhecer como fundamento simplesmente como um catecismo que se pega e decora mas a maneira que a vivência prática que isso traz para a minha vida na vida da minha comunidade é uma outra situação também que nós vivenciamos ali são as vilas você chega numa rua você encontra 30, 40 casas numa vila e ultimamente as vilas tem se fechado muito portão e coloca um vigilante é uma maneira de chegarmos nos aproximarmos da evangelização da voz da igreja conseguir chegar a estes lugares então a proposta de intensificar isso das peregrinações foi assim são muitos grupos há uma preparação antes primeiro do material todo o material catequético é revisado colocado ali depois nós fazemos uma semana de formação e preparação e começou quando essa semana? começamos no dia 4 agora de junho isso 4 e 5 nós fizemos a preparação dos animadores das peregrinações e lá a paróquia tem as ruas já do distrito lá da paróquia nós tentamos pegar toda a área paroquial toda a área porque diferentemente de Nossa Senhora das Graças que é padroeira de Coraci o padroeiro a festa do padroeiro como nós chamamos que é o padroeiro da paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças a gente tem que ficar de alguma maneira limitada limitada a nossa área paroquial são sete ruas transversais talvez digamos o nosso território paroquial hoje tenha cerca de 70 80 mil pessoas aproximadamente e a ideia era atingir claro 80 mil pessoas assim nas peregrinações é mais difícil mas era atingir as ruas principais os trechos principais porque veja diferente de outras realidades nós não temos capelas capelas propriamente ditas na paróquia nós temos Nossa Senhora das Graças e São Sebastião são espaços responsabilidade da paróquia da paróquia capelas construídas com o prédio com uma estrutura agora nós temos o núcleo de evangelização Santa Rita que pega toda a frente da orla meio dois ou três quatro quarteirões então ali há muito forte essa questão das peregrinações depois nós temos que a parte do Sagrado Coração de Jesus onde está o núcleo o Sagrado Coração de Jesus que hoje fica dentro do conjunto construído pelo projeto Minha Casa Minha Vida era uma área mais periférica de ponte e está havendo uma série de mudanças sociais ali e a igreja está inserida nisto depois temos a área do Cubatão ou da travessa do Cubatão que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ali também são fortemente as melignações então nós trabalhamos toda uma área das principais ruas mas também dos núcleos com as peregrinações aí ali tem a imagem de São João Batista Menino que vai acompanhando as peregrinações e esse livrinho então as pessoas tentam abarcar numa noite o maior número de famílias possíveis a proposta não é ficar a equipe ficar uma noite inteira numa casa mas é várias equipes conseguir fazer a visita de várias casas para agregar pessoas mesmo agora uma outra coisa Frei Eduardo Icaraci o senhor falou tem uma atração muito grande pelo devocionário popular pelos santos e se percebe uma grande quantidade de jovens também quando a gente vai na paróquia isso tem permanecido os jovens tem frequentado as peregrinações a igreja os jovens tem ido muito como é que o senhor vê do ponto de vista de pastoreio isso olha nós temos uma iniciativa muito interessante na paróquia durante o Ciro de Nossa Senhora das Graças lá nós trabalhamos uma caminhada da juventude própria de todo o distrito de Iconacia organizado pelos jovens o percurso todo feito pelos jovens de uma maneira bem mais diferente daquilo que é o Ciro de Nossa Senhora das Graças a presença hoje da juventude é visível na paróquia eles estão num processo muito grande de reorganização a própria igreja do Brasil pede sobre isso hoje se fala de setor juventude porque a gente vai para a catequese encontra jovens isso estou dizendo na renovação carismática encontra jovens hoje nós estamos em processo de implantação por exemplo na paróquia do movimento eucarístico jovem e também o desafio da sociedade atinge muito os jovens as drogas jovens nas ruas problemas que a sociedade passa por crises e atinge mais os jovens então a igreja tem que ter uma resposta para os jovens também nesse sentido que estou perguntando então nós encontramos por exemplo o grupo de coroinhas e acólitos eles fazem uma peregrinação específica do padroeiro para a juventude nos colégios nós temos isso então pegamos o jovem falando para o jovem é bem específico isso na escola algumas situações que a gente ainda não consegue adentrar é bem verdade é um trabalho um tanto desafiador porém é um trabalho sim que o próprio festejo a própria peregrinação dos dois festejos não só do padroeiro mas também de Nossa Senhora das Graças também é feito nesse sentido e é interessante que eu estou vendo aqui que os encontros foram pensados de uma forma bem objetiva você tem um encontro a palavra de Deus um leitor um aprofundamento uma oração também essa metodologia foi pensada por vocês não ser alguma coisa muito longa nem muito pequena mas muito objetiva a ideia também foi essa o pensamento foi de atingir imediatamente sem cansar muito e também sem ser raso que eu quero dizer bem objetivo a ideia seria por exemplo pegar numa rua a gente descobre assim tem 3, 4 casas que querem um encontro então é iniciar o encontro em uma casa conseguir concluir em 10, 20 minutos para que aquele grupo que está ali já ia em outra casa então a peregrinação de São João Batista ela tem um pouco mais essa característica de poder visitar o maior número de famílias possível e colocado de propósito a partir da palavra de Deus para que houvesse uma ressonância no coração das pessoas para que as pessoas pudessem ter uma partida são encontros como eu te disse são encontros que ao mesmo tempo falam da fé mas desafiam esta fé como é que eu vivencio a minha fé então dar a oportunidade também de escutar isso a consequência dessa peregrinação desta maneira foi feito antes por um período de evangelização que nós fizemos decidimos formar as pessoas e permitir que as pessoas que fossem na casa apareçam o que que os católicos tem para falar da paróquia como é a estrutura da paróquia não só a nível pastoral mas a nível espiritual a gente sempre perguntava como é vocês são bem atendidos pelos padres quando você procurou a confissão você conseguiu quando você procurou a exéquia você conseguiu quando você precisou de um padre para visitar o doente da sua casa você conseguiu a gente parou antes das peregrinações eu e o padre Agostinho para escutar um pouco esse clamor da paróquia e o resultado foi essa maneira essa forma de peregrinar como resposta aquilo que os próprios fiéis pediam a presença da igreja não só nos seus sacerdotes nos diáconos que colaboram conosco mas nos próprios agentes de pastoral o senhor falando de pastoral me veio a ideia de assim quantas pessoas vocês trabalham com vocês o grupo que está trabalhando com vocês porque é muita gente trabalhando porque não é só o padre e os diáconos é assustador os números da paróquia São João Batista porque eu diria assim porque ela é famosa a gente sabe disso já fizemos outros programas aqui a gente sabe que é uma paróquia muito conhecida pela eficácia do trabalho hoje nós temos entre pastorais e movimentos cerca de 30 grupos nós já chegamos por exemplo em grupos de peregrinação em formar 300 pessoas para peregrinar durante o sírio de Nossa Senhora das Graças nós chegamos a 600 pessoas hoje nós temos a escola da fé que acontece todas as segundas-feiras entre 50 e 70 pessoas que agora estamos estudando o Evangelho segundo São João então eu diria a grande me surpreendeu a grande chave de leitura desta paróquia é a ação pastoral é muito intensa muitas pessoas trabalhando eu lembro que quando cheguei na paróquia comentava com o padre Agostinho existia até 5, 6 grupos ao mesmo tempo na estrutura da paróquia por exemplo fazendo encontros adoração retiros então é muito intensa a participação paróquial movimentos extremamente fortes o próprio ECC a renovação carismática o congregado mariano o apostolado da oração são grupos que agregam muitas pessoas a paróquia é muito é muito viva nesse sentido da Evangelha e rapidamente para a festa do padroeiro o grupo que está trabalhando estão todos que estão trabalhando para a festa do padroeiro acaba sendo a nomeação de uma comissão que preside há alguma comissão que trabalha eu e o padre Agostinho acabamos ficando com essa parte mais espiritual junto com a equipe de liturgia organizar as pregnações as celebrações sempre antes das celebrações a adoração ao Santíssimo é uma herança forte da paróquia e isso ficou muito mais forte depois do Congresso Eucarístico Nacional o Congresso Eucarístico Nacional enfatizou muito essa dimensão da adoração ao Santíssimo Santo o gesto concreto então tem toda essa organização e depois tem uma diretoria da festa do padroeiro que organiza a raial que organiza as outras ações muito bem a gente ia falar um pouco mais aqui da programação mas temos que chamar o Pouco Cultural no último bloco a gente fala eu quero depois começar a falar sobre essa dedicação do primeiro aniversário da dedicação da Igreja Matriz tá bom? não sai daí a gente volta daqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje entrevistando o Frei Eduardo Farias vigário da paróquia de São João Batista lá no distrito de Cuaraci que está conversando conosco sobre São João Batista sobre a festividade e queria perguntar para ele agora sobre esta desse primeiro aniversário de dedicação da Igreja Matriz eles para essa festividade o pároco que é o padre Agostinho e ele que é o seu vigário escreveram uma carta para o seu povo para os seus fiéis relembrando que também estão celebrando o primeiro aniversário da dedicação da Igreja Matriz nesta festividade de São João Batista explique para nós esse primeiro aniversário a Igreja a Igreja Matriz foi ainda levantada pelo grande padre Teodoro Koch ele é bonita aquela igreja eu acho linda aquela igreja acolhedora então foi uma igreja imagina já os missionários naquela época já percebiam aquilo que eu te dizia a vocação arrojada para evangelização e construir um templo imenso para a época numa arquitetura desafiadora para a época porque é uma igreja com uma proporção imensa sem colunas no meio isso é uma característica interessante se você for olhar a maioria das igrejas de Belém da mesma época elas vão ter um conjunto de colunas dentro para sustentar e ali de alguma maneira foi feito sem arrojado foi desafiador arrojado para a época e claro ela foi sendo embelezada ao longo do tempo os padres fizeram várias mudanças na estrutura da igreja e com a chegada do padre Agostinho a paróquia de Coracim ele despretensiosamente um dia foi subir para olhar alguma coisa no teto da igreja como assim? na parte de cima no telhado e descobriu por exemplo já a envergadura de algumas tesouras chamou o engenheiro e o engenheiro falou do real risco daquela daquele telhado cair tomou-se a decisão então de mudar o telhado da paróquia se fez um projeto para uma telha mais moderna para uma estrutura em metal para que pudesse agora é impressionante porque quando foi se desatracando as coisas ali se foi percebendo a riqueza de investimento que se fez na época da construção da igreja porque durou tanto tempo e o projeto inicial era fazer o telhado essa era a ideia inicial depois a comissão de organização de captação de recursos financeiros para aquele telhado reunida com o padre Agostinho resolveram fazer a reforma geral da igreja então ela foi inteiramente revitalizada o piso se trocou existia já há muitos anos uma pintura nas paredes que era sempre retocada porque era uma obra de arte de fato pintura que havia na parede então o padre Agostinho junto com o arquiteto pegaram aquela pintura e desenharam nas pedras de mármore e granito então ela é toda refeita revestida de mármore e granito o altar foi refeito colocado a mesa da palavra já naquilo que orienta o concílio Vaticano II a pia batismal toda a arte sacra da igreja foi restaurada foi feito um altar novo e aí numa conversa do padre Agostinho com o Dom Alberto eles decidiram então fazer a dedicação da igreja não se tinha notícia nos livros tombos se a igreja era dedicada ou não o que que especificamente isso significa todo o templo construído para o culto para levar a Deus ao culto deveria ser num momento principalmente quando se trata de uma igreja matriz de uma paróquia ser dedicado ser consagrado é uma cerimônia belíssima então no último dia 24 do ano passado na festa de São João Batista nós corremos quanto tempo para estar tudo pronto para que então o Dom Alberto pudesse fazer a dedicação do altar e consagração da igreja então são hoje quem vai a igreja São João Batista Nossa Senhora das Graças vai encontrar 12 candelabros com velas grandes marcando os 12 lugares onde foi ungido com o óleo do Santo Crisma naquela ocasião simbolizando os 12 apóstolos as 12 tribos de Israel os 12 anciãos como se coloca no livro do Apocalipse para mostrar o que? a consagração dessa igreja que é templo é povo de Deus mas que resolve triunfar para a vida eterna então a igreja torna-se agora esse símbolo daquela Jerusalém do Alto que nós esperamos aqui na terra depois é feita a consagração do altar naquele momento também o bispo ungiu com o óleo do Crisma o altar por inteiro e ali se coloca um recipiente com o incenso para se queimar pela primeira vez a partir daquele altar simbolizando que toda a oferenda no caso o pão e o vinho colocado ali para se transformar no corpo e sangue de Cristo oferecido ao Pai o grande sentido da liturgia da igreja ou daquilo que os fiéis celebram todos os domingos que é a Páscoa da Ressurreição e a tradição também na igreja é todo altar ter uma relíquia de dedicação Dom Alberto doou para a igreja de Corancy uma relíquia de primeiro grau ou seja as relíquias de primeiro grau são considerados partes do corpo ou de objetos usados por um santo e a relíquia que lá está é de Santa Catarina de Sena doutora da igreja doada por Dom Alberto e introduzida também no dia da dedicação da igreja é uma cerimônia belíssima se faz a benção consagração de todas as coisas que serão usadas no culto e esse ano comemoramos o primeiro ano antes de entrar agora diretamente na programação me diga em geral ordinariamente a paróquia lá a igreja tem missas normalmente como? para quem quiser conhecer nosso programa vai para muitos lugares quer visitar as missas normalmente durante a semana são celebradas em que horário? durante a semana de terça a sábado nós temos sempre a missa às seis e meia da manhã às seis e meia da manhã a missa ordinária da paróquia na terça-feira nós celebramos às cinco horas também a missa seguida da novena do Perpétuo Socorro às vinte horas nós temos a adoração ao Santíssimo seguida também da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro quarta-feira mais nas comunidades na quinta-feira nós celebramos às dezenove horas também na matriz às seis e meia às dezenove horas logo em seguida acontece o Terço dos Homens também que é um movimento que tem crescido mexido muito com o Coracê é verdade é famoso é um movimento então os homens que nos acompanham queiram também participar e na última quinta-feira a gente faz o Terço da Família os homens alargam trazem suas esposas seus filhos e outras famílias também vêm participar na sexta-feira em geral nas comunidades no sábado cinco da tarde nós celebramos a missa com as crianças as crianças da catequese as crianças da comunidade também vêm participar e às vinte horas no domingo na igreja matriz às sete da manhã e às dezoito horas são as celebrações as celebrações lá a igreja de São João Batista de Coraci aproveitando para falar das atividades de vocês já houve de cinco a quatorze de junho peregrinação em família que o senhor já falou aqui nove de junho houve um casamento comunitário foi isso? então como é que foi esse casamento comunitário? esse ano nós fizemos o casamento comunitário com quatorze casais prepararam durante quatro meses a pastoral familiar no pré-matrimônio preparou esses casais e naquele dia nós realizamos o casamento comunitário e o padre Agostinho num momento de muita alegria também porque são casais alguns já viviam e conviviam muito tempo junto mas celebraram com uma dignidade como se fosse acabasse tivesse se conhecido há pouco tempo noivaram e foi muito bonito é muito bom esse trabalho com os casais dia 17 de junho agora houve abertura da festividade às 17 horas a processão do mastro de São João Batista saída do núcleo da Divina Misericórdia houve uma processão do mastro como é que é isso? na paróquia nós também temos esse movimento o movimento da Divina Misericórdia celebra a festa da Divina Misericórdia no segundo domingo da Páscoa então é um núcleo muito forte também eles caracterizam por esse momento para eles eles não esperam a peregrinação não eles estão saindo fazem visita vão rezam nas casas ali se reuniram as senhoras da guarda de São João Batista com as senhoras também da comunidade de São João Batista que fica ali próximo da matriz ali elas ornamentaram o mastro uma tradição popular saíram em procissão dessa comunidade que fica uns 3, 4 quarteirões da matriz o mastro utilizando também o famoso cheiro do Pará certo e chegaram até o espaço do Arraial onde foi erguido foi feita a benção do mastro e erguido também o mastro ali naquela tarde muito bem e agora toda durante essa semana aqui está sendo celebrada sempre uma missa com um padre convidado às 19h30 vocês pensaram de fazer assim por que? convidar sempre um padre da arquidiocese? existem sacerdotes que marcam também a história da evangelização daquela paróquia vamos falar por exemplo a abertura desse festejo esse ano foi feita pelo Monsenhor Cid que hoje é paroco do Santuário de Fátima então esteve ali conosco fez a missa de abertura famosíssimo no domingo celebrou conosco o bispo auxiliar da arquidiocese Dom Irineu esteve lá na sua alegria na sua contribuição na sua presença também no meio de nós hoje preside o paroco porque também está fazendo sete anos de ministério ordenado e está lá também com o padre Plínio que vai fazer a pregação desta celebração e aí vamos seguindo alguns sacerdotes que fazem parte ou que contribuem conosco para a evangelização dependendo de pastorais grupos e movimentos ali e cada grupo é responsável naquele dia pela missa isso se divide a liturgia os grupos de canto também cada um tem o seu dia de maneira que toda a comunidade paroquial possa participar da festa do padroeiro e no dia 24 de junho que é o dia da natividade de São João Batista o dia solene que será justamente no sábado vai ser celebrado o primeiro aniversário da dedicação da igreja que nós já falamos aqui o Frei Eduardo já explicou as 6h30 laudes solenes do dia de São João Batista o povo está convidado pode ir com certeza ou vão ser só os dois padres lá não, não essa experiência das laudes é muito bonito que nós iniciamos com o sábado santo e nos surpreendeu sábado santo nós surpreendeu porque o povo foi porque assim a semana santa é muito intensa na paróquia imagina você que na sexta-feira por exemplo de manhã tem a procissão do encontro então esse ano nós fizemos a procissão do encontro o sermão do encontro na matriz pela capacidade da igreja o povo que estava lá atrás mil e duzentas pessoas tranquilamente na sexta-feira depois esse povo reuniu meio dia para assistir a pregação do sermão das sete palavras que foi transmitido pela nossa TV Nazaré esse ano foi o paroco o nosso paroco que pregou e o povo resolveu assistir na igreja para as 15 horas já começarmos a celebração da paixão foi muito intenso depois da celebração da paixão as pessoas reuniam para fazer a via sacra então quer dizer no sábado seis e meia da manhã a gente achava pensamos assim vamos ficar eu e tu aqui para celebrar mas não no sábado de manhã estavam os fiéis lá na igreja igreja cheia celebramos e aí fizemos a proposta esse ano também de celebrar na atividade de São João Batista as laudes vai ser distribuído o folheto para acompanhar nós preparamos a liturgia toda seis e meia da manhã todo mundo lá para fazer as laudes com os padres lá no dia de São João Batista o presidente vai ser o Fredo Ardo Faris que está aqui conosco a organização da diretoria da liturgia às sete e meia da manhã uma carreata para o mercado municipal também você? presidente da celebração você vai dirigindo também? vai ser uma correria nesse dia também temos essa presença vai ser uma carreata tem um momento de oração dentro do mercado de Coracy temos também ali no distrito um mercado depois faremos a carreata saindo lá do mercado já é conhecida essa carreata já há muito tempo há muito tempo já tem mais de 15 anos essa carreata às 17 horas a missa com as crianças que também já é conhecida essa missa com as crianças as crianças participam bem? hoje a nossa catequese graças a Deus é uma característica uma conquista que nos deixa muito felizes hoje naquilo que é o pedido da igreja uma catequese mais de inspiração catecomenal nós temos hoje a presença dos pais dos avós nessa missa às 17 horas então é uma missa que a gente tem muita alegria de celebrar a gente pega a fase um pouquinho diferenciada porque a gente pega uma homilia um pouco mais direcionada com as crianças já uma catequese mesmo com elas muito bem às 18 horas vai haver a procissão em honra de São João Batista às 18 horas às 19h30 missa solene do de São João Batista com a presença de Dom Alberto Taveira Corrêa às 19h30 é isso? isso o bispo sempre confirma na fé os padres estão ali para pastorear na verdade uma paróquia que é responsabilidade do bispo o bispo é o primeiro responsável pela paróquia então é sempre uma alegria muito grande receber não só o arcebispo mas também o bispo auxiliar as pessoas sempre estão com muita alegria para acolhê-lo e nesse dia vai ser um dia de grande festa para nós poder acolher Dom Alberto muito bem e no dia 25 de junho no domingo às 7 horas missa na Matriz às 10 horas missa na igreja de São Sebastião e às 18 horas a missa de encerramento da festividade com o Padre Plinho que vai também estar ajudando ou seja é uma celebração bem pensada bem organizada por vocês Pedro Eduardo que bom o novenário do Padroeiro em si é muito forte para nós uma experiência extremamente forte porque não só aquela dimensão do Arraial mas tudo acontece em torno da Eucaristia como eu dizia sempre às 19 horas começamos a adoração ao Santíssimo logo em seguida a celebração geralmente com ênfase na pregação de um dos temas inclusive que é proposto para cada dia e é sempre um momento muito forte também do Paróquia muito bem Fredoardo muito obrigado por você ter vindo aqui sucesso no trabalho lá na paróquia a gente sabe já conhece a fama positiva da paróquia de São João Batista com certeza os frutos vocês vão colher a igreja vai colher o reino de Deus vai colher muito obrigado pela sua participação 30 segundos para suas considerações finais por favor bom Diácono eu agradeço também o convite a nossa contribuição sempre com a TV Nazaré e é também para nós muito tranquilo um amor muito grande que a gente tem criado pela paróquia pelas pessoas da paróquia então poder falar desse trabalho que é presente para nós para a nossa vida para mim para o padre Augustinho é uma alegria muito grande e todo mundo está convidado a participar das festas que agora que estamos iniciando sempre às 19 horas na igreja matriz está certo e a você que nos acompanhou no programa de hoje muito obrigado até a próxima semana e mais um Janela Aberta até lá tchau tchau E aí